Heitor Gomes, baixista do Charlie Brown Jr. de 2005 a 2011, foi o convidado especial do show da banda La Plata, no maio musical de Indaiatuba, na noite deste sábado, em tributo à banda Charlie Brown. Heitor, como é que se deu o seu encontro com essa moçada da banda La Plata? Bom, eu conheci eles recentemente aqui em Indaiatuba, no pub The Hops, que é de um amigo nosso, o Fábio, que eu gosto muito. E é uma casa que eu estou sempre tocando também, pelo menos duas vezes por ano. E desde então a gente passou a ter contato, rede social, e ele, como é amigo também de outras pessoas que eu faço show em comum aqui da região, como é o pessoal da Kamikaze Rock, do Tato. Então a gente acaba se aproximando, né? E aí, esse ano eu fiz uma apresentação agora em abril, chamei ele, chamei o Roger, né? O Rogerinho para cantar comigo lá, participar do show que eu fiz. E ele já estava conversando comigo para a gente fazer esse evento aqui, com essa exposição, com essa grandeza aqui, pela prefeitura. E aí deu super certo, e a gente está aqui hoje para realizar e quebrar tudo aí no palco, fazer uma sonzeira para a galera aí. A meninada, pô, faz uma sonzeira, são bons músicos, e estão tendo o espaço deles aqui, conquistando o espaço deles. E eu realmente vejo como um carinho, assim, a gente trocar, fazer essa parceria, eu poder me apresentar também com eles aqui, trazer a minha energia, trazer a minha história também para dentro do palco deles, do La Plata. E é recíproco. Então a gente troca essa energia positiva, esse amor que a gente tem pelo Charlie Brown, pelo Chorão. E é por isso que a gente se conecta, através da música, através da arte, e através dos nossos ídolos aí, e da mensagem que o Chorão sempre passou para a gente, né? O Chorão que eu tenho como meu padrinho do rock também. O primeiro disco que eu gravei, o Imunidade Musical, é realmente muito especial para mim, que traz a música Senhor do Tempo, que é uma música que a gente compôs juntos, e que se tornou o single desse disco. E aí a gente veio e fez a trilha sonora do filme O Magnata, que o Chorão roteirizou também, que foi outro trabalho maravilhoso, que trouxe a Pontos Indestrutíveis, outra música que a gente tem em parceria também, que é uma canção belíssima. E por fim a gente gravou o Camisa 10, Joga a Bolta na Chuva, que esse, além de ter a música Só Os Lucos Sabem, tem outras músicas hits ali, como Me Encontra, e outros trabalhos que eu fiz ali maravilhosos com o meu instrumento e com a nossa parceria musical. E esse disco também trouxe um prêmio assim, de tamanha grandeza, que foi o Grammy Latino, que é um reconhecimento máximo para nós, músicos brasileiros, ter esse prêmio, né? Então foi o melhor álbum de rock brasileiro em 2010. A gente recebeu esse prêmio e a gente ficou muito grato e eu fiquei muito feliz. Então pra mim foi realmente momentos importantes na minha carreira junto ao Charlie Brown. E sem contar o legado de fãs que a gente realmente conquistou. Foram sete anos de estrada junto do Chorão. E, cara, foi um trabalho intenso, assim, e que realmente me trouxe notoriedade pra minha carreira. E eu hoje sigo honrando e trazendo essa história, sempre levando com todo carinho e cuidado, e responsabilidade. Legal. E como está o seu trabalho agora? Eu tenho revisitado Capitais, né? Cidades que eu adoro, com bandas locais. Tenho feito esse circuito, tocado em pubs, em casas, em clubes menores. E alguns shows, assim, pra uns públicos maiores. E também acabei de lançar o meu trabalho com o Gomes do Oito, que é um projeto que eu tenho em homenagem ao meu pai, que é com um baixo de oito cordas. E eu acabei de lançar um disco, né? Autoral, com parceiros também da música, com o Calango MC, o DJ Ruivo também, que produziu. O Arthur Marques, da bateria também, do Guarujá, que é um amigo meu. E, cara, pessoas assim que participaram incríveis. E eu continuo, assim, trabalhando, fazendo shows, revisitando os lugares, né? E quando eu tenho algum tempo mais em casa, tranquilo, eu procuro pensar em alguma coisa nova, em alguma criação, composição. E cuidando também da nossa vida espiritual e intelectual. E tocando o barco aí, tocando em frente firme, sabe? Com os pés no chão, cabeça boa. E mantendo a arte aí, lá no mais alto nível de excelência, procurando honrar sempre esse dom que Deus nos deu, né? Conheço um pouco, assim, da cidade, já estive aqui algumas vezes, eu gosto muito. E é uma cidade maravilhosa, como diz o apelido, né? Cidade maravilhosa, cidade de Ngaiatuba. Eu sou... Eu atualmente tenho feito mais shows pra cá do que na minha própria cidade, que é em Santos. Então, eu já me sinto em casa aqui também. Beleza. Bem-vindo, bom de sempre. Obrigado, viu? Um beijo aí. Drops, tamo junto, viu? Valeu. Salve, salve, galera do Drops. Primeiramente, é um orgulho imenso fazer parte desse evento. A gente participou no ano passado, né? Então, foi um momento de muita emoção. Hoje, a expectativa tá lá no alto, tocar com o Heitor Gomes, um ex-integrante do Charlie Brown Jr., CPM 22. Então, pô, já ver toda essa galera aqui. E saber que, assim, a gente é prata da casa e tá reunindo tanta gente, entendeu? Não ser um headliner, tipo assim, foda. E então, a gente tá muito... Fica até arrepio a falar. Então, a gente só tá nas melhores expectativas aí, que a galera venha com a gente. Fica até arrepio a falar. Fica até arrepio a falar. Eu vou assistir tudo que eu vou fazer Eu vou amar essa mulher pra mim